Gurizado o negócio é o seguinte, a impressionante ascensão do time do internacional sob comando de Roger Machado, escancara. Eduardo Cudê é um técnico com muitas limitações. E eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que dá a oportunidade para que todos vocês consigam antecipar um bom pedaço, até 10 anos do fundo de garantia, é isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado de parte do FGTS, até 10 anos. Grana rápida no teu bolso, para tu quitar um débito, quem sabe programar as férias, trocar de veículo, dar um investimento melhor numa aplicação para esta grana, a grana é tua, está lá parada e o governo permite. Mas há regras para isso e quem tem conhecimento é o time da Mais Ágil. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário, clica ali e já sai conversando sem nenhum compromisso com o time da Mais Ágil, para que tu consigas entender como é fácil e rápido para antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. Chama a Mais Ágil no WhatsApp, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa. E eu quero a opinião de todos vocês também no chat. Roger mostra que Kudê tem muitas limitações como treinador. Mas por que comparar, Menegas? Um é um argentino, já trabalhou duas vezes no Inter, o Roger desembarcou agora, 12 jogos. O futebol é uma permanente comparação. Nós chegamos ao ponto de comparar times de décadas completamente diferentes, onde o futebol se praticava em outro ritmo, com outra velocidade. O que eu quero mostrar para vocês é que quando você tem uma comissão técnica, e este é um ponto importante, quando você tem uma comissão técnica competente, com know-how, com expertise, agregando profissionais que se complementam, tudo fica mais fácil. O Roger, e desculpem o termo duro, está escancarando que Kudê é um técnico fraco, com limitações. Ah, eu sei que em 2020 ele fez uma arrancada no Campeonato Brasileiro extraordinária. É fato. Eu vou dar uma informação que eu acho que é bem importante para todos vocês. Vocês lembram que em 2020 o futebol ficou parado, né? Ficou parado durante dois, três meses, os clubes em determinado momento eram proibidos de treinar, de trabalhar, depois poderiam trabalhar sem contato físico. O Kudê é trabalhador. Eu não o questiono por isso. O Kudê é um sujeito sério, trabalhador, muito correto, e é técnico de futebol. E acho até que ele é um bom técnico de futebol. Vocês lembram o que eu dizia durante todo o começo desse ano? Ele é um bom técnico de futebol. Eu não sei se é um técnico para as necessidades do Inter, quais sejam, de conquista de um título em caráter emergencial. E realmente não foi. Foi insuficiente. Pois o Kudê, naquela época da pandemia, trabalhava e trabalhava muito. Trabalhava muito forte. O que aconteceu? O Internacional chegou voando no Campeonato Brasileiro. O Internacional corria muito mais que os seis adversários e ganhou muitos jogos na força física. E, é claro, também com algumas ideias de Kudê. Depois, o trabalho perdeu o fôlego e, quando ele sai, é porque já estava sendo questionado. Kudê, naquela oportunidade, empilhou derrotas em clássicos grenais. Tendo, inclusive, mais time que o Grêmio em alguns jogos, mostrando que vinha melhor embalado. Mas o seu time tremia quando chegava na hora do Granal e perdia. E perdeu o Campeonato Gaúcho. E perdeu o Clássico pela Libertadores da América dentro do Beira-Rio. Este era o Inter de Eduardo Kudê. Que, lá em março, naquele Granal, dos quatro expulsos de cada lado, do 0x0, fez o Inter dominar o Grêmio na arena. Ali era o começo. Ali não tinha entrado ainda a pandemia. Então, Kudê tem estes méritos. Ele é um treinador de futebol. Na minha concepção, ele é um treinador para times médios. O Racing, por exemplo, onde ele foi campeão na Argentina. Que já foi um gigante no futebol da Argentina. Mas que se apequenou, não disputa mais grandes títulos. E que, com o Kudê, foi campeão argentino. E com uma campanha elogiosa, ele é o técnico destas façanhas. Ainda que goste de ter um elenco esplêndido, um elenco grandioso. Não conseguiu no Atlético Mineiro. Não conseguiu mais uma vez no Internacional. Num curtíssimo espaço de tempo de dois meses, Roger transformou a equipe colorada. O Inter é um time organizado, é um time competitivo. Mas ele não faz esse trabalho sozinho. Porque o Roger tem um preparador físico com muita capacidade. O que não se viu agora em Eduardo Kudê. A ponto de alguns jogadores, Thiago Maia, por exemplo, veio a público dias atrás falar sobre isso. Reclamarem que, com o Kudê, não faziam trabalho de reforço muscular na academia. E que isso resultava em série de lesões. A mudança que o Roger faz com o Alan Patrick não é pequena. Alan Patrick não vai mais até a meia-lua. A intermediária de defesa do Internacional, meia-lua da grande área, buscar jogo para chegar num ataque cansado. Ele restringiu a faixa de atuação de Alan Patrick. Ele está do gol adversário até a linha intermediária ofensiva do Internacional. Ele fez Thiago Maia jogar mais avançado para se somar a Alan Patrick. Roger mudou, apostou em Bernabéi. Encontrou o Bruno Gomes como solução para a lateral-direita. Afirmou um sistema defensivo que agora, infelizmente, perde mercado. Apostou em jovens como Gabriel Carvalho. E coloca o Internacional na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. 41 pontos em 25 jogos. O aproveitamento já é de 54%. E com uma perspectiva muito forte, muito consistente, de chegar em vaga na próxima Libertadores da América. Para uma equipe que lá atrás brigava para fugir da zona da confusão, é uma façanha e tanto. Pena que Roger desembarcou tarde no estádio Beira Rio. Mas a mudança de perspectiva, de competitividade, de organização e distribuição tática, de retirar o melhor que os jogadores têm para dar para o time, é impressionante. Praticamente todos os jogadores estão rendendo mais com o Roger. Isso é trabalho dele, do seu preparador físico, Paulo Paixão. E também, aí, um mérito da direção, de ter D'Alessandro, um epidérmico, um intenso, alguém intransigente diante do mau resultado, ajudando dentro do vestiário. O Inter de Roger é completamente diferente. É muito mais competente que o Inter de Eduardo Cudê. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te ajuda a antecipar até 10 anos do teu FGTS. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário. Clica ali e sai conversando no WhatsApp com o time da Mais Ágil para entender como é simples, fácil e rápido para antecipar 10 anos do FGTS. O governo permite, tem regras e a Mais Ágil conhece tudo. Mais Ágil o link para conversar com eles no WhatsApp, aqui embaixo, no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.